A preocupação com o meio ambiente sempre esteve presente em nossos 121 anos de história e continuará a estar. Nosso modelo de produção e esforços ao longo de mais de um século colocaram a Gerdau em uma posição de destaque quando o assunto é emissões de gases de efeito estufa, sendo referência pelas entidades setoriais. Nossos constantes esforços passam pelo uso de fontes renováveis, pela reciclagem, redução no consumo de matérias-primas e eficiência energética, além de constantes análises para novas oportunidades. Estamos assumindo a meta de redução de 0,93 toneladas de CO2, equivalente por tonelada de aço produzida, para 0,83 até 2031. Com esta redução, nos posicionamos em um novo patamar, que para se ter uma ideia, a indústria siderúrgica global precisaria reduzir em mais de 50% suas emissões atuais de gases de efeito estufa para alcançá-lo. Mas sabemos que os esforços globais para um planeta mais sustentável não podem parar. Por isso, até 2050, temos a ambição de buscar a neutralidade de carbono. Para contribuir com esse cenário, seguimos estudando e colaborando com diversos parceiros e entidades do setor na busca de soluções de baixo carbono. Nossos 121 anos de história foram construídos sempre olhando para o futuro. Com ética e responsabilidade, para continuarmos a moldarmos um futuro cada vez mais sustentável. Saiba mais em gerdau.com.br barra clima. Gerdau. O futuro se molda.